Eu vou ser o meu pai Todo mundo vai Por esse poder Já começa a acontecer Embaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Viram todos irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anos E no mundo imenso Desse lado tem glória Desse lado tem glória Aqui na frente tem mão Sendo batizado e dando glória Ali no meio o povo cai Toda enfermidade não resiste e sai Pelo santo nome de Jesus Hoje aqui nessa igreja O Senhor vai operar Eu vejo anjos passeando Pra lá e pra cá A minha boca profeta Que o Senhor quer te usar Esse mistério é de fogo Então deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse fogo sobe Eu quero ver, eu quero ver Esse fogo sobe, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Aqui nessa igreja o fogo descer Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse fogo sobe Eu quero ver, eu quero ver Esse fogo sobe, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer E desimborca o fogo descer Esse dia azeite Esse dia azeite Esse dia azeite Vai! E desimborca o fogo descer Esse dia azeite Quem seria de azeite Quem seria de azeite Quem seria de azeite E a morte eu, do outro lado eu vi Meus pedaços do chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Joga a mão e declara comigo, vai! Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engão Já fui fogo e seca E hoje eu sou oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração E aí? Enxugar essa grima Já ainda mora no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará solução Joga a mão lá em cima e declara comigo, tô no muro Canta, 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 canta Queima, Jesus Queima, queima toda a barcura Limpa, Jesus Deixe a minha alma pura Toca, Jesus Toca, toca fundo no meu ser Que seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita O quê? Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te sorrir No pão das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome Vai, canta, vai! Se é que um sonho Se perdeu no caminho Estás sozinho E pega a sua vida Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo vê Neste momento Eu vou abençoar você Eu hoje estou bem Lá vem o faraó E lá vem o faraó Israel chegou Israel chegou O Senhor é querido Mas uma coluna de fogo No meio da rua Os carros de faraó No meio do caminho Quebrados paravam Israel falecia Mas da frente seguia E a noite pra ele Todo esse dia Israel prevalecia Mas da frente seguia E a noite Todo esse dia Lá vem o faraó Israel chegou o primeiro Mas se enlouqueceu Lá vem o faraó O que aconteceu? Joga a mão e diz Bem alto, bem alto, bem alto Diga O Senhor é Deus Mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Levanta aqui, Deus quer Mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Levanta aqui, Deus quer falar Jesus descendeu as suas mãos E o morto reviveu Pra glória de Deus A multidão abalou Abalou, abalou E aí? A multidão abalou Abalou, abalou, abalou Abalou Quando ele chega O lugar estremece Quando ele ordena A tempo comedece Quando ele fala Qualquer um se cada pra lhe escutar Por quê? Quando ele fala Falou, tá falado É um mau pecador Mas detesta o pecado Estar na igreja Venceu a peleja Eu não te julgo Eu calcei sapato de fogo Não posso me controlar É que o varão do movimento Chegou pra movimentar Eu calcei sapato de fogo Não posso me controlar É que o varão do movimento Chegou pra movimentar Se teu vaso tá rachado Ele vem pra consertar Se estiver emborcado Ele vai desemborcar Na ondaria de Deus Você vai ter que descer Se levanta um vaso novo Calça o sapato de fogo E vai recebendo o povo Eu calcei sapato de fogo Sapato de fogo eu calcei É que o varão do movimento Chegou O altar tá fumegando E está queimando meus pés Parece que estou no monte E um dia É que o altar tá fumegando E está queimando meus pés Parece que estou no monte E um dia foi Pai, hoje eu vim dizer Que não posso viver Sem tua misericórdia E que eu dependo só de ti Posso perceber tua mão Em cada detalhe da minha história E que tens cuidado bem de mim Qualquer coisa que eu faça Ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar O melhor de mim E estou aqui pra servir E entregar minha adoração E reconheço que não mereço Nenhum seguro da tua atenção Mas onde irei se só você tem o que Dá vida pro meu coração Sou carente Sou dependente De ti, Senhor Sou dependente Pra viver Pra comer Pra ser Pra ter Pra ver Pra sentir Pra saber Pra andar Pra parar Pra louvar Exaltar Glorificar O seu nome Eu sou dependente Para ir Para vir Pra descer Pra subir Pra falar Pra ouvir Eu sou dependente Pra chorar Pra tocar Pra falar Com o nome dele Pai, hoje eu vim dizer Que não posso viver Sem tua misericórdia E que essa igreja Depende Depende De ti Posso perceber tua mão Em cada detalhe Da nossa história E que tens cuidado Tão bem de nós Qualquer coisa que eu faça Ainda será pouco Pra retribuir Mas eu vim te entregar O melhor de mim Estou aqui Pra servir E entregar Minha adoração E reconheço Que não mereço Nenhum Segundo da tua atenção Mas onde irei Se só você Tem o que Dar vida Pro meu coração Sou carente Sou dependente De ti, Senhor Meu guarda fiel Farol que me mostra O rumo do céu Minha vida Meu ar Meu maior amor É você, Senhor Estou aqui Pra servir E entregar Minha adoração E reconheço Que não mereço Nenhum segundo Da tua atenção Mas não direi Se só você Tem o que Dá vida Pro meu coração Sou carente Sou carente Sou dependente De ti, Senhor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais, agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar É distante da minha realidade, preciso rascar Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus pra dar Dizendo, filho, meu amor E agora eu vou falar E ele me disse assim Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te aproveitar Não risque nada no papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou uma palavra É fiel pra terminar O seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Faça o seu tempo e na sua hora Faça o seu tempo e na sua hora Faça o seu tempo e na sua hora Sua palavra não vai passar Deus Disse que queria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha, que não tarda Mas sempre chega na hora exalta Ele não mente, não se arrepende Pois ele será Pois ele será Por sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa lenda obra Que ele começou na sua vida E você vai cantar Quem começou uma boa obra É fiel pra terminar O seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Faça os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouvi, não há nenhum Quem começou uma boa É fiel pra terminar É fiel pra terminar O seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Faça os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouvi, não haverá Porque mais fiel que ele Mais fiel que o meu Deus Nunca ouvi, não haverá E jamais haverá Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e faça a terra Sua palavra não vai abraçar Porque mais fiel que eu Nunca ouve, não há ver O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo que você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que aconteceu? Ouvir a voz De Deus pra dar Ah, 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 ah Dizendo, filho Dizendo, filho Que o tempo e na sua vida E o meu caminho É maior que o seu Então levante a cabeça E vou te aproveitar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou uma boa obra É pior pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Faça os céus e faça a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá Um homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha, não tarda Mas sempre chega na hora exata Ele não mente, não se arrepende Pois ele entera com sua palavra Já prepara o coração Pra ver que eu vou completar Essa linda obra Que ele começou na sua vida E você vai cantar Quem começou uma boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá No seu tempo e na sua hora No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouvi E jamais haverá O prazer é todo meu Contar com você Clebo Oliveira Tamo junto aqui Satisfação de missa Senhor Eu quero voltar Eu quero estar Novamente em tua presença Senhor Me carrega nos braços Não me deixa cair Nem professar Eu abri A janela Do mundo E observei Que ali não é mais pra mim Não é mais pra mim O meu coração Chorava alto E eu com medo Quase me perdi Senhor Me carrega em teus braços Senhor Não me deixa cair Nem professar Meu lugar é ao teu lado Senhor Senhor Eu quero sempre estar contigo Eu quero sempre estar contigo Pra onde eu virei Se não for para mim Porque eu lucrarei Se não for contigo Pra onde eu virei Se não for para ti Se não for para ti Perceber Que ali não é mais pra mim O meu coração Nem tropeça Nem tropeça Nem tropeça Nem tropeça Meu lugar é ao teu lado Senhor 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 Eu quero sempre estar contigo Eu quero sempre estar contigo Eu quero sempre estar contigo Pra onde eu virei Se não for para ti Valeu, irmão Cleve Tamo junto, hein É uma satisfação Invesco Participar com você Que Deus te abençoe Pítulo 4 Versículo 1 Versículo 3 Versículo 3 Meu povo Perece por falta de conhecimento Meu povo O meu povo O meu povo Perece por falta de conhecimento O meu povo Estão obedecendo As domínas humanas Mais que a palavra De Deus De Deus De Deus De Deus Estão diminuando Estão diminuando Estão diminuando A nossa adoração Senhor 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 O que devo fazer O que devo obedecer Será a doutrina Será a doutrina Tua palavra Eu prefiro a palavra Palavra de Deus O meu povo O meu povo O meu povo Perece por falta de conhecimento Perece por falta de conhecimento Perece por falta de conhecimento E pra ser crente Perece por falta de conhecimento 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto